Meio dia 34, hora do esporte. Pra fechar, gente, com chave de ouro, o desafio da solidariedade aqui no quadro de esporte do nosso BG. O Emerson Luiz e o Alexandre Oliveira, nosso banana, foram até o clube de cacetir, o famoso lá do Água Verde, né? Acompanhar com a turma lá do bolão a celebração dos 50 anos de uma patota de bolão de casais. Pensa numa turma, gente boa. Vai lá, Emerson. Dona Inglore, a Inha, 83 anos de muita lucidez e disposição. Ela e o marido, o seu Raul, de 87 anos, que por causa de um problema na coluna priorizou o dominó, são os responsáveis por esse momento grandioso de amizade e de socialização. Um brinde à vida e ao esporte. Afinal, tudo isso só foi possível porque em uma segunda-feira, lá em maio de 1971, o casal Birger decidiu fundar a patota Linda Bola. Isso é um orgulho pra mim, porque, olha, a gente lutou muito, muito, né? Pra isso não acabar, pra continuar. E graças àquela nossa equipe foi muito, muito forte, né? E ela toda a vida foi pra frente, né? Companheirismo, amizade, né? E brincadeiras, né? Então, tudo junto, deixa a gente não sair. E olha a semente que eles plantaram. Iago, de 11 anos, e a Marina, de 10, são fruto desse legado que está na terceira geração e que já fazem o tão esperado 9, o gol do bolão. Eu jogo desde 2016. Daí, depois de ter treinado, acho que o 9 eu mereço, né? Ah, é muito gratificante, né? Até porque eu sou atleta do bolão, a gente se criou aqui no clube, meu avô foi um dos sócios fundadores do clube. Então, a gente praticamente é paixão, assim, né? Preciso só de concentração pra jogar certo, pra não cair lá no lado. É muito gratificante, né, Emerson? Ver o teu filho, ver o seu Raul, a suainha, com 80 e poucos anos jogando um bolão, ver o meu filho com 11 anos jogando um bolão, isso é gratificante, né? Noite de confraternização e de homenagens a quem construiu e continua mantendo viva a tradição do bolão blumenauense. Eu joguei a bola 23 por 20 e tantos anos no Vasco Verde, joguei aqui no Água Verde e hoje o meu filho, o Rodrigo Prada, que comanda o bolão 16 no Vasco Verde, já foi campeão de jogos abertos e onde também eu patrocino bastante a modalidade. Isso me dá um prazer, eu posso e eu acho que todos os blumenauenses que podem, deveriam prestigiar o esporte. E para nossa surpresa, nós fomos convidados o Alexandre Oliveira, o nosso cinegrafista que tá aqui e eu, pra participar do desafio da solidariedade do bolão. Só que a gente não tem experiência nenhuma. Você e o Alexandre irão jogar três bolas em cada pista e vocês fazendo o total de 150 pinos, vocês ganham o desafio da nossa patota. E aí Música Música Ganhamos o desafio, 151 pontos, um a mais do que foi estabelecido. Ganhamos o desafio então? Ganharam o desafio, Emerson. Parabéns. O Alexandre te levou nas costas. E a gente finaliza o nosso desafio da solidariedade com essa cena linda, maravilhosa, porque os integrantes da patota Linda Bola se reuniram, arrecadaram e foram fazer compras. 26 cestas básicas. Parabéns a todos os integrantes. Olha que gesto lindo, maravilhoso, que vai ajudar muita gente na maratona da solidariedade do Grupo ND. Hoje nós estamos comemorando o nosso cinquentenário das duas formas que nós mais queríamos comemorar. Numa ação de solidariedade, e aí estamos aproveitando a oportunidade que vocês nos estão dando, e também para comemorarmos com os nossos patoteiros, os nossos 50 anos. Numa ação de solidariedade, e aí estamos com os nossos patoteiros.